Olá, sou a Mariana Brito e é com imenso gosto que estou aqui em representação da Simington Family States para vos apresentar o nosso vinho tinto Quinta do Ataíde do Douro, colheita 2014. Este vinho é produzido com uvas provenientes, tal como o nome indica, da Quinta do Ataíde, que é uma zona do Douro um bocadinho diferente do Douro a que estamos acostumados. Estamos habituados a um Douro com vinha de encosta com declíveis muito acentuados e a Quinta do Ataíde está situada numa zona de sol relativamente plano. E o que este vinho tem de particular, nomeadamente a colheita de 2014, é que é o plano de lançamento deste nosso projeto do Ataíde. Lançámos este vinho para o mercado há cerca de um ano e meio, portanto é um projeto relativamente jovem. Em termos de food pairing, é uma carne condimentada, assados, especiarias, eu diria que é o que combina melhor com este tipo de vinho instintos de Douro, nomeadamente este.